A ascensão da mulher na igreja cristã volta ao centro do debate depois que os anglicanos da Inglaterra autorizaram a ordenação de bispas. A igreja anglicana foi fundada pelo rei britânico Henrique VIII no século XVI. Ele queria se divorciar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. Como o Papa Clemente VII recusou o pedido, o rei inglês rompeu com a igreja católica e criou a sua própria congregação religiosa. Hoje, com cerca de 80 milhões de fiéis no mundo e mais de 160 países, a igreja anglicana representa o grupo cristão com maior força na Grã-Bretanha. Há 20 anos, liberou a entrada de mulheres ao sacerdócio. O cargo de bispa já existia nos Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Irlanda, entre outros. Mas ainda é tabu no Brasil e agora, pela primeira vez, passará a valer também na Inglaterra. Nós vamos ter agora na nossa igreja mulher com poder, com possibilidade de administrar, de gerar, de fazer toda a cultura de uma diocese, que é isso que uma bispa faz, tomar conta de vários padres homens. Essa foi a segunda vez que o assunto foi colocado em votação. Em 2012, a medida foi rejeitada pela maioria dos participantes do Sino do Geral, a Assembleia é que reúne os bispos anglicanos e aponta os rumos que a religião deve tomar. Aos poucos, essa igualdade de direitos foi chegando a muitos setores da sociedade e é de se esperar que chegue a todos, inclusive as religiões. Diferente da igreja anglicana, a igreja católica não permite que mulheres participem do clero. O argumento usado desde os primórdios do catolicismo se baseia no fato de que Jesus Cristo só teve apóstolos homens. Na igreja católica, diáconos, padres, bispos, cardeais e o próprio Papa devem ser do sexo masculino. E isso parece longe de terminar. O Papa Francisco tem tido um olhar mais simpático em relação às mulheres, mas ele ainda não acenou positivamente a possibilidade de que as mulheres exerçam o sacerdócio. Entre os fiéis, não há consenso. Eu acho que deveria ficar do mesmo jeito. É a tradição já, né? A mulher também, né? Hoje em dia está preparada para tudo, né? Tudo evolui, né? Só a igreja que não.